Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor sobre a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Sou a pastora Fabiola Lobo e eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Estamos aqui no canal Oswaldo Lobo para abençoar a sua vida com uma oração, uma palavra abençoadora para a noite de hoje. Deus abençoe, querido. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Essa semana inteira estamos vivendo oração de guerra pela família. Ontem nós ministramos uma oração poderosa e hoje eu vou ensinar você, eu quero ensinar você que nos segue aqui a ministrar liberdade e enfrentar todos os seus inimigos com o poder e a graça de Jesus, que é o seu rei e é o seu aliado. Ele é um valente guerreiro ao seu lado. Quero dizer para você que todos nós, para vencermos, temos que sair da posição defensiva e atacar as portas do inimigo com a autoridade que Jesus nos deu. Autoridade que o Filho de Deus conquistou para nós na cruz e que está à disposição daquele que crê. Salmo 91, verso 13, diz você pisará o leão e a cobra pisotirá o leão forte e a serpente. Jesus em Lucas 10, 19, ele dá para a gente a autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então você precisa entender que as duas maiores armas que o inimigo tem, que os demônios têm contra nós são o medo e a mentira. Ele sempre vai tentar amedrontar você e vai trazer notícias mentirosas a respeito do seu avanço contra o reino das trevas. Então não acredite nele, acredite na palavra de Deus. O nosso Senhor é um Deus que entrega promessas de aliança para todos aqueles que amam e invocam o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim que a promessa de Deus é para a minha vida. E é assim que nós vamos orar, é assim que nós vamos clamar, é assim que nós vamos viver esse tempo de guerra espiritual e de vitória. Amém? Vamos orar. Quero colocar você diante do Senhor e com armaduras do Senhor para vencer toda a oposição e todas as obras do inimigo em nome de Jesus. Fala povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá. Vai ser uma bênção. Diga assim, Senhor meu Deus, eu em nome de Jesus recebo no fundo do meu coração a salvação que o Senhor conquistou para mim ao morrer, ao entregar a sua vida naquela cruz. E eu clamo, Senhor Deus, para que o Senhor retire da minha vida todo o veneno da mentira que foi inoculado pelas trevas e que tem tentado destruir a minha vida, a minha história e a minha família. Eu escolho, a partir de hoje, crer na verdade da sua palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Eu peço em nome de Jesus, que derramou seu sangue na cruz, que purifique o meu coração de todas as iniquidades que eu pratiquei e me perdoe, Senhor, por dar ouvidos à mentira e duvidar da sua palavra. Eu creio que a Bíblia é a sua palavra. Eu creio que esta palavra é a verdade. Eu reconheço que fui enganado e atraído pela mentira para longe do Senhor. Eu confesso que me afastei da verdade e eu não resisti às tentações. Por isso, caí em pecado e perdi a glória do Senhor. Mas hoje, eu declaro também que Jesus levou sobre si todos os meus pecados. E todos os laços das trevas, todos os cativeiros malignos, todas as prisões espirituais, todas as acusações estão retiradas. Tudo aquilo que tentou atingir a minha vida, a partir de agora, ela é retirada através dessa confissão. Essa confissão que declara que a minha vida não foi perfeita, que eu me desveio dos caminhos do Senhor, que eu acabei entrando em jaulas espirituais. Essa mesma confissão hoje traz perdão à minha vida. Eu renuncio a qualquer iniquidade, qualquer uma delas. Eu renuncio a qualquer pecado. Eu também declaro em nome de Jesus que o perdão do Senhor atingiu a minha vida em nome de Jesus. Dessa maneira, eu começo a defender a minha família e a minha vida de todas as armas que o inimigo tem tentado. Eu, em nome de Jesus, retiro todos os pecados que insistem em manter a minha família em mornidão e frieza espiritual e longe do Senhor. Todos os meus parentes que estão afastados, que têm sido arrasados espiritualmente, que têm negligenciado a vida de oração, a vida devocional, a vida de leitura bíblica, que têm sido enfraquecidos, todos eles agora, eu concordo aqui na terra, que são trazidos pelo Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor pode enviar pessoas, enviar anjos para alertar, para evangelizar, como missionários, como pastores, como profetas da Tua verdade, profetas da Tua palavra. Eu, em nome de Jesus, te peço. Envia pessoas, amigos, nas escolas, no trabalho, aonde quer que eles estejam. Tira todo o domínio das trevas, Pai, e leva a minha família para bem pertinho do Senhor. Eu quero convidar ao Senhor para entrar não apenas na minha vida e no meu coração, mas para libertar a minha casa de toda a cadeia que prende no pecado. Salva a minha casa, Senhor Deus. Acolhe toda a minha família como dentro do Seu ninho, Senhor Deus. Cobre-nos com as Suas asas. Livra-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, eu quero, em nome de Jesus, ser treinado pelo Senhor para resistir ao maligno, para ser o valente do Senhor na minha casa, para enfrentar as hostes do mal. Eu, em nome de Jesus Cristo, recebo o escudo da fé, com o qual eu apago agora e sempre apagarei todas as setas inflamadas do inferno. Eu decido rejeitar as mentiras de Satanás que dizem que eu sou apenas uma frágil vítima e eu me posiciono como um guerreiro do Senhor. Eu escolho me encher da palavra de Deus e aumentar cada vez mais o meu escudo da fé e garantir que nenhuma arma forjada pelo mal prospere contra a minha vida, contra a minha família e contra o meu ministério. Eu agradeço ao Senhor por guardar-me dos meus inimigos e quando esses inimigos disfarçados se aproximam de mim ou da minha família para fazer o mal e me livrar de todos os seus ataques em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aí nos ouvindo agora. Pai, nós queremos pedir a intercessão do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. O Senhor conhece a sua realidade, os seus problemas, a situação que cada um deles vive. Senhor, mas em nome de Jesus, que eles estejam guardados debaixo do sangue de Jesus, os protegidos, escudados, que nenhum mal os toquem, que tudo isso que eles têm para resolver, para decidir, eles estejam firmados na Tua Palavra, no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que guarda, é um Deus que transforma. Pai, eu quero entregar a família deles ao Senhor agora, a sua casa, Deus, seus familiares, a sua vida, a identidade de homens, mulheres, filhos, o seu sacerdote, o seu papel, que eles recebam realmente, Pai, uma palavra de incentivo, de fé, de ânimo para não desistir perante as situações difíceis. Quero liberar a palavra de bênção sobre seus casamentos, a sua casa, a sua saúde, física, emocional e espiritual. Senhor, cura o enfermo, toca agora nas suas enfermidades, Pai, tira toda a dor, tira toda a inflamação, infecção, transforma hoje, vidas, renova, restaura, faz eles novos, esse corpo físico seja totalmente renovado, recuperado, Pai. Abençoa também as suas emoções, estabiliza, equilibra, que todos os seus sentimentos sejam levados ao Senhor, Pai, sabendo que o Senhor pode transformar, tirar, curar, livrar de todo o trauma, de todo o medo, de toda a tristeza que eles possam ter sofrido, Pai. Abençoa a sua vida financeira, Pai. Aquilo que eles estão recebendo, que eles recebam como vindo do Senhor, que seja tudo consagrado ao Senhor, Pai. Que eles sejam fiéis e reconheçam que é o Senhor quem tem suprido, sustentado. Abençoa suas vidas espiritual, seu ministério, sua vida com Deus. Que eles saibam, Senhor, que é do Senhor que provém toda a fonte, Pai, de sabedoria, de entendimento. E o Senhor é o dono e o autor da nossa vida, que o Senhor tem nos sustentado. Eu abençoo eles nessa noite, em nome de Jesus. Amém, 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 diz amém. Deus abençoe você. Todos os dias estamos juntos aqui, orando de manhã e à noite. É uma semana de guerra espiritual em favor da sua família. Hoje nós entregamos pra vocês o escudo da fé que você pode proteger toda a sua vida e sua casa. Amém? Deus abençoe. Estou aguardando você aqui em Curitiba. O endereço da nossa igreja é Avenida Desembargador Gucimas, 1772. Cultos aos domingos, cultos aos sábados à noite e nas quartas-feiras ou quarta-feira. Aguardo você. Fica na paz. Amém.